Nesse vídeo eu vou te ensinar como se tornar um dos maiores freelancers dentro do Brasil, é claro, usando o site de freelancer, mas também você pode fazer isso sem eles. Eu vou te contar a minha experiência como um dos maiores freelancers dentro desse site que você vai ver hoje, tá? Hoje eu sou o décimo segundo maior freelancer dentro dele. E seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou Eduardo Santiago, sou freelancer há mais de 3 anos. Hoje eu posso falar que eu sou um dos maiores freelancers dentro da internet, só que, cara, isso não é tão difícil quanto parece se você seguir os passos que eu vou te dar hoje. Por quê? Quando eu estava lá no início, eu era um freelancer, né, gold ainda, não um freelancer hero como eu sou hoje, e eu já consegui chegar no top 3 dentro desse site. Você também vai ter essa oportunidade se você seguir exatamente o que eu estou te falando e conseguir realmente colocar isso em prática. Por quê? Essa é a melhor maneira de você conseguir subir dentro desse ranking. E sim, a gente vai falar muito mais sobre a Workana, só que você não precisa colocar isso em prática apenas na Workana. Você pode colocar em prática em outros sites, como você também pode colocar em prática se você tem em outras fontes de clientes, tá? Tudo vai funcionar dessa forma, por quê? Se você colocar isso em prática, por exemplo, quando você trabalha com indicação, os clientes vão notar que você é uma pessoa mais esforçada, vão notar que você é um melhor freelancer, um melhor profissional, para colocar em prática realmente aquilo que eles precisam. Nesse vídeo, você vai ver 5 passos para você colocar isso em prática, e também vai entender as vantagens de você ser o melhor freelancer dentro de uma plataforma. Primeiro de tudo, então, eu preciso mostrar aqui para você, hoje eu estou no número 12, entre mais de 8 milhões e 400 mil freelancers que a gente tem aí dentro do Workana. Sim, eu estou mostrando aqui do Workana, porque no 99 freelancers eu não estou no top, mas aqui no Workana sim. Isso aqui também é interessante, tá? Quando a gente vê o ranking, tradução e conteúdos, essa é a minha categoria. Eu estou no 2, no global, e 2, no Brasil. O que isso aqui é interessante, Dudu? Por que é interessante você falar isso para a gente? Porque isso aqui, quando você manda uma proposta, por exemplo, dentro de tradução e conteúdos, você vai estar no ranking top 2. Mesmo que eu não estivesse aqui no ranking 12. Isso vai mostrar lá também. Isso também deve ser levado em consideração no momento que você está se tornando um freelancer top, tá? Vai fazer com que você consiga isso com maior facilidade. Qual que é o primeiro passo, então, para a gente conseguir se tornar um freelancer top, seja na Workana ou em qualquer outro lugar? Primeira coisa, ter um perfil muito bom. Isso é claro, quando a gente está falando de plataformas de freelancer. Se você não está numa plataforma de freelancer, está no Instagram, está no WhatsApp, por exemplo, é interessante que você melhore o seu perfil dentro dessas redes sociais também. O seu cliente, ele vai te achar de alguma maneira. Não importa se o seu perfil está num site de freelancer, numa rede social, se é um site de portfólio, tem que ser um perfil top, você deixando bem claro as suas experiências e também o seu histórico aí. Então, aqui, quando a gente desce, por exemplo, no Workana, a gente tem algumas coisas. A gente tem as habilidades, isso aqui conta muito, os projetos em destaque. Mesmo que você nunca tenha trabalhado, dá para você colocar um projeto em destaque aqui, tá? Interessante. Aqui no Workana, algo muito importante são as classificações dos clientes. Mas a gente já já vai falar sobre isso. No momento, a gente não vai falar sobre isso. Quando a gente está falando sobre o perfil top, duas coisas muito importantes. Sobre mim, você tem que colocar um sobre mim muito bom, tá? Você tem que especificar as suas habilidades, tem que especificar também as suas soft skills, como você trabalha, porque as pessoas vão notar isso, tá? Muitas vezes. O histórico freelancer são trabalhos que você já fez, isso é interessante. Você colocar ali, por exemplo, eu coloco como locutor as coisas que eu já fiz, como locutor as pessoas trabalham comigo, como redator também, e-books. Hoje eu tenho até mesmo que mudar isso aqui, porque o meu perfil está totalmente diferente. Eu não trabalho mais, por exemplo, como redator, não trabalho mais tanto com e-books, né? Já passou a febre do e-book, hoje em dia a gente tem ferramentas que escrevem e-books, dá para comprar e-book muito barato também, então quase a gente não trabalha mais como isso. Então, o primeiro passo é a gente construir um perfil top, porque uma coisa vai levar a outra, tá? Você já entendeu o primeiro passo, ter um perfil top, para você conseguir ser mais contratado, para você conseguir outras coisas. Segunda coisa, enviar propostas todos os dias, porque isso vai te ajudar muito no seu ranking. É uma das coisas que eu percebi. Então, tudo acaba se interligando. Por isso que é importante você mandar tantas propostas dentro do Orkana. Só que, Dudu, como eu vou mandar propostas todos os dias? Você vai subindo dentro do Orkana e conforme você vai subindo, você vai tendo mais propostas. Quer ver? Vou te mostrar. Isso, é claro, se você não quiser pagar o plano. Então, aqui a gente pode ver os benefícios. Por exemplo, quando a gente fala de ser um perfil iron, um perfil ferro, você tem duas conexões semanais. Depois disso, você passa a ter cinco conexões semanais, ou seja, você vai ter mais ou menos 20 conexões por mês. Depois, no silver aqui, a gente passa a ter 10 conexões semanais. No ouro, a gente já tem 20 conexões semanais e já vai melhorando as coisas aqui. Por exemplo, a gente passa a ser elegível para ser um freelancer recomendado. Como assim, Dudu? Toda vez que as pessoas forem procurar um freelancer para convidar para um projeto, pode aparecer você. Porque você vai estar ali como freelancer recomendado. Então, aqui, elegível para ser convidado em projetos, a mesma coisa que a gente falou. Depois, a gente tem o Platina, que você vai ter 40 conexões semanais. E, por fim, a gente tem o Hero, que é o que eu estou, e você tem 80 conexões semanais. Só que, se você olhar aqui, você vai ver que eu tenho 130 conexões semanais. Ué, Dudu, mas como assim? Era para você ter 80, você tem 130? O que acontece aqui é que eu pago o plano. Isso se você quiser, até, você pode pagar esse plano. No plano mais caro, você tem 50 conexões a mais. E isso é algo que eu faço desde que eu comecei a ganhar dinheiro dentro da Urkana. Porque eu decidi reinvestir esse dinheiro, porque assim dá para você ganhar mais. Então, você já conseguiu entender como você vai fazer para enviar mais propostas, né? E uma dica que eu dou é, você escolhe os melhores projetos para você. Se tiver sobrando propostas para você mandar, você queima essas propostas até o domingo. Porque é quando renovam as propostas. Então, no domingo, você vai ter mais duas propostas para você mandar. Terceiro passo, responder os clientes o quanto antes e manter um bom contato com eles. Isso não é só aqui no Urkana. No Urkana, a gente já vai explicar por que isso funciona, por que isso é importante. Mas, quando você trabalha, por exemplo, com clientes em indicação, com clientes nas redes sociais, os clientes estão esperando a sua resposta. Se você demora a responder, o cliente vai achar outro cara que vai fazer o trabalho para ele. Talvez o cara faz trabalho até pior que você, só que ele respondeu antes. Ele é um cara que dá atenção realmente para os clientes. Prestar atenção nisso pode mudar completamente as suas indicações e a forma como você é contratado. Aqui no Urkana, existe essa questão aqui, está vendo? Melhora a sua posição no ranking. E aqui tem algumas questões que vocês deixam bem claro que influenciam dentro do ranking. Por exemplo, realizar mais conexões. Quanto mais propostas você envia, maior a chance de você subir no ranking. A gente já falou sobre isso. Ganhar projetos. A gente já vai falar isso no passo 4. Mas, aqui no passo 3, responder os seus clientes sem atrasos. Você pode ver que o meu está em 100%. Então, toda vez que você responde os clientes com velocidade, a Urkana vai rankeando isso e vai te colocando entre os melhores. Então, responder os clientes é um hack que você pode utilizar, tá? Muitas pessoas deixam isso de lado e aqui acabam, às vezes, descendo para 40%, 80%. É claro que toda vez que você responde um cliente, você volta para 100%. Só que isso vai mudando dentro do seu ranking. Agora, no passo 4, a gente falou sobre a questão de ganhar projetos, né? Quando você é recontratado e aumenta o rendimento dentro do site, o seu ranking vai subindo. É claro que isso é uma coisa que não depende só de você, vai depender dos clientes. Só que a proposta que você usa também influencia isso diretamente. E como você trata o seu cliente, também, viu? Porque se o cliente for bem tratado, o cliente gostar de você, ele vai te recontratar. Só que se você não tratar ele bem, esquece, meu amigo. O cara não vai voltar, o cara não vai querer os seus trabalhos novamente. É muito difícil isso acontecer. E, por fim, o último passo, a gente falou um pouquinho por cima, é com relação à classificação. Por exemplo, aqui, a gente tem as minhas classificações. Tem algumas classificações ruins? Tem, mas elas são raras. Por exemplo, aqui, tem uma classificação que eu ainda não fiz, né? Então, ela não aparece aqui. Tem uma classificação de 5 estrelas, tem outra de 5 estrelas, tem uma de 3 estrelas. Infelizmente, esse cliente aqui não deu muito certo com o meu trabalho, ele deu 3 estrelas. Aqui, tem outro com 5 estrelas, mais 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas. Então, você vai descendo, você vai vendo que é tudo 5 estrelas. Se você fizer um trabalho bem feito, você também vai conseguir essas 5 estrelas. Se você tratar o cliente bem, conversar com o cliente como deveria, ele vai te dar as estrelas conforme o que você trabalhou. Se não, não adianta. Não adianta ficar implorando para o cliente, ficar chorando no pé do ouvido do cliente. Ele não vai te dar as 5 estrelas que você está buscando. Tá, Dudu, mas o que isso influencia dentro da Workana, por exemplo? Quando você é um freelancer aí, dentro desse ranking, você tem uma maior chance de receber convites para projetos. E quando você envia propostas, lá dentro do ranking das propostas, você vai aparecer entre os primeiros. Imagina, por exemplo, que eu envie uma proposta e não tem ninguém dentro do top 100 que enviou proposta. Eu vou aparecer no primeiro lugar dentro dessas propostas. A minha chance de conseguir um trabalho assim é muito maior. Porque você vai, para assim dizer, deixar a concorrência para trás. E fica muito mais fácil de você conseguir um projeto. Até mesmo a Workana, ela faz um trabalho em cima disso, que é enviar um e-mail para o seu cliente sobre os principais freelancers que enviaram proposta para ela. Então, a chance de você conseguir um projeto aumenta muito, aumenta drasticamente. Então, nesse vídeo, você entendeu como se tornar um freelancer top dentro do Brasil. E também você conseguiu entender as principais vantagens de você conseguir fazer isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa um like, se inscreve. E aqui estão aparecendo outros dois vídeos para você começar a trabalhar totalmente do zero.